E aí E aí Música Namaste and good morning Savedhanalai, welcome back to my youtube channel, hope the bear Savedhanalai sanjay one of them. Well I have my right life and my love. This is so close to my door's doors. They suddenly took me without a lock. They've also tried to get some light. I do not see. Oh monis, what is this? I am going to give those food to flask. Esses são lágrimas. Quechamos as assoas para assoas. Vamos pedir um pouco. A gente tem que ir lágrimas. O dos, o que está? Aqui está o lock. Esse seria colocou oә. Nun seriam pelas, aar indo tão limos, O co? Deuá a grassroots.. no missiles que não saíram из- 135 mil e muito. E aí Aqui na frente, aqui no vídeo A gente não vai ficar em um vídeo E aí A gente não vai ficar em um vídeo Falando agora Por um vídeo Há um vídeo Elay non vai ficar na foto Firsti Vamos nós Mas o seu pai vem aqui Ok, está certo Você tem que se olhar É só esse Pronunciation Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha como o seu blog? Rocket Blogs Olha... Olha... Da... Hey... Willie boy Don... Don... Yeah... Don... Quem é? I não sei se vocês... Não sei se eu. Não sei se eu. Aqui tem gente... Uma foto de foto... Não tem... Agora... Catar eu. Deixar eu. E aí... Desc�. Descante. Vamos lá. 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 Vamos lá.